O PROERJ é um programa que foi copiado dos Estados Unidos, de Los Angeles e de Los Angeles. Ele foi adaptado aqui para o Brasil e já existe em todos os estados do Brasil. Aqui no Pará também está presente em todos os municípios. Ele se dá através de 10 lições em escolas públicas e particulares que vêm trabalhar a prevenção do uso de drogas dessas crianças. Movemos esse projeto tão importante que visa combater as crianças entrem no mundo das drogas. Porque a droga, como o nome já diz, não é droga. Ela só serve para destruir a família, destruir a pessoa. O projeto é tão importante que eles passam a ser multiplicadores. Eles levam o que eles aprendem para outras crianças. Crianças, eu venho falar para vocês, o PROERJ é muito bom. Então, o que vocês quiserem, é só mandar um bilhetinho para o 6º Batalhão para a sua escola ir a um professor do PROERJ. O PROERJ é muito bom. Formamos agora 180 crianças, né? Só no semestre já formamos 480, só o 6º Batalhão. Aplausos 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 O que é isso?